Na perspectiva aqui defendida, seria útil ter presente que, assim como a fala não apresenta propriedades intrínsecas negativas, também a escrita não tem propriedades intrínsecas privilegiadas. São modos de representação cognitiva e social que se revelam em práticas específicas. 3. Postular algum tipo de supremacia ou superioridade de alguma dessas duas modalidades seria uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala é superior à escrita ou vice-versa. Esse é um trecho do livro da Fala para a Escrita, Atividades de Retextualização, do Luiz Antônio Marcuse. Pessoal, você está no canal Literologia, como você já sabe, aqui a gente dá dicas de livros e, vez por outra, discute alguns termos ligados à língua portuguesa, ao curso de letras, de maneira geral, tá bom? O livro que indicaremos hoje, ou que estamos indicando, gente, é esse livro aqui, da Fala para a Escrita, do professor Luiz Antônio Marcuse, que, infelizmente, já nos deixou. Mas deixou um legado aí muito grande de pesquisas sobre a linguagem. Então, para você que é professor de língua portuguesa, não importa se é de educação infantil, ensino fundamental, médio ou superior, este livro é muito importante porque vai tratar exatamente dessas duas modalidades que muitas pessoas colocam como sendo antagônicas, mas que ele defende aqui que não, que é um contínuo e que não há uma superioridade de uma em relação à outra. Apesar de, culturalmente, nós acharmos que a escrita é mais importante do que a fala e que também há culturas, nações, em que a fala seria mais importante do que a escrita, a gente, ambas têm a sua importância de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, a ideia de um advogado, ele vai lidar tanto com situações de fala como com situações de escrita. Então, ele precisa dominar elementos da fala e também precisa dominar elementos da escrita. E assim como de demais profissões. Então, é isso que ele defende, que nós precisamos entender essas duas situações como, às vezes, face da mesma moeda, não como uma dicotomia que as pessoas querem colocar. E aí, eu gosto muito deste livro porque foi o livro que embasou a minha monografia. Na minha monografia, no curso de letras, eu discuti sobre essa relação de fala e escrita, dos elementos que existem na fala, que, às vezes, são colocados para a escrita, ou vice-versa. Então, eu fiz realmente esse paralelo e este livro foi o livro que mais me embasou, gente. Ele está subdividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, ele vai falar sobre oralidade e letramento. No segundo, da fala para a escrita, processos de retextualização. Então, nesse capítulo, oralidade e escrita, há alguns tópicos importantes a destacar. A gente vai falar sobre oralidade e letramento como práticas sociais, presença da oralidade e da escrita na sociedade, oralidade versus letramento ou fala versus escrita, a perspectiva das dicotomias, a tendência fenomenológica de caráter culturalista, a perspectiva variacionista, a perspectiva sociointeracionista, aspectos relevantes para a observação da relação fala e escrita, no capítulo 2, que é exatamente sobre da fala para a escrita, processos de retextualização, de que se trata, o que é essa retextualização, transcrição e transcodificação, algumas variáveis inconvenientes, regras de editoração, alguns estudos do processo de transformação já realizados, uma experiência piloto, aspectos envolvidos na retextualização, fluxo dos processos de retextualização, modelo das operações de retextualização, aspectos gerais de reestilização e relexicalização, análise de algumas retextualizações, perspectiva de trabalho e, por último, algumas palavras finais que ele vai dizer aqui, é um livro realmente recomendável, como sempre, é um livro bem didático, é bem topicalizado, dá para você extrair realmente muitas informações, tem muitos exemplos desse processo de retextualização, aqui eu estou com a nona edição, de 2008, mas parece-me que há aí na internet, no link que eu vou deixar, a décima edição, tá, de 2010, é um livro realmente recomendável, gente, sem contar com a confiabilidade do professor Luiz Antônio Marcuse, que está aqui, é uma autoridade em diversos assuntos ligados à linguística, à gramática e ao ensino, gente, ao estudo dessas áreas. É isso, peço que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente se for preciso, estamos à disposição, ajude o canal a crescer, para que nós possamos chegar a mais pessoas. Foi um prazer e até a próxima.